Nos Estados Unidos, o desempenho do milho vai começando a se igualar àquilo que se tinha no último ano e também à média dos últimos cinco anos. Os norte-americanos, que concluíram o seu plantio de milho há duas semanas, estão agora com 98% de toda a área cultivada emergindo, mostrando um bom desempenho neste momento para as lavouras do cereal. Observe que até o dia 18 de junho, 98% das áreas estavam neste processo, contra 99% um ano antes e contra ou igual, 98% na média dos últimos cinco anos, mostrando aí uma retomada, uma estabilidade em relação ao que vinha acontecendo com o milho nos Estados Unidos. A ampliação foi de quatro pontos percentuais para os norte-americanos em relação a esse milho que está emergindo. Já em termos das áreas de milho que estão e as suas condições de lavoura para os norte-americanos, 75% delas estão em boas ou excelentes condições. É um bom número para os norte-americanos e você vai acompanhar conosco agora como é que vêm essas áreas nos Estados Unidos. Observe que 15% está em excelentes condições, boas condições são 60%, médias condições 21%. Há ainda 3% dessas lavouras em condições ruins e 1% apenas em condições muito ruins. Esta é a situação que nós temos para as condições de lavoura nos Estados Unidos e como que ela vem em desenvolvimento. Eu lembro que os Estados Unidos têm uma área de cultivo menor do que aquela que contava no último ano. Eu lembro que os Estados Unidos têm uma área de cultivo menor do que o tempo e o tempo. Eu lembro que os Estados Unidos têm uma área de cultivo menor do que o tempo e o tempo. Tchau.